Meu nome é Evandro Ferreira, trabalho no grupo assessor público, estou como diretor de operações do grupo e a empresa é especializada no desenvolvimento de softwares para administração pública. Atuamos no mercado brasileiro, com algumas prospecções em Angola e também em Peru. Como a empresa trabalha no segmento público, a gente participa de licitações e a gente encontra licitações de várias necessidades, de tecnologias, entre banco de dados, aplicações, navegadores. Então você no mercado não tem um segmento único, você tem várias opções e várias necessidades encontradas no mercado. E com isso a gente buscou o GeneXus para poder suprir essa necessidade, em relação a onde que nos permite a ter portabilidade de banco e tecnologia. Como o GeneXus tem essa portabilidade, a gente trabalhar em vários bancos de dados, A gente não se preocupa com a tecnologia que está saindo atualmente. Ele se torna responsável por estar nos oferecendo uma tecnologia sempre atual, um banco de dados mais atual. Então ele conseguiu que a gente fortalecesse a nossa participação no mercado brasileiro, em várias prefeituras e segmentos da área pública. Antes a gente tinha uma participação modesta em relação às ferramentas que a gente trabalhava, em relação a áreas sociais, principalmente a área de saúde. E aí com a vinda do GeneXus, ele nos permitiu a gente expandir o mercado nacional e estar atuando em outros estados da federação no qual a gente não participava, devido a uma limitação que nós tínhamos no passado, em relação a várias pessoas utilizando a mesma aplicação. Então ele nos permitiu a gente expandir esse mercado dentro dos estados que a gente não estava atuando. A portabilidade e a facilidade que ele tem de migração é para as novas tecnologias. Então hoje a empresa, nós não nos preocupamos com a tecnologia que vai vir no futuro. O GeneXus, ele está se preocupando por isso. A primeira vez, a empresa já vem há sete anos participando do evento. Esse ano foi a primeira vez que eu estive aqui. E eu vi, eu venho acompanhando a história da Airtec. E o que nos desperta realmente é a simplicidade e a facilidade que nós temos de convívio. Você olha no mercado de tecnologia, é difícil você ter uma empresa, uma fabricante de uma ferramenta com a facilidade e abertura que a Airtec nos proporciona. Então isso realmente a gente conversa com as pessoas que fazem a ferramenta. Então isso para a gente é muito importante, isso nos facilita muito o nosso dia a dia. Primeiramente, conhecer mais pessoas da empresa, da Airtec. Facilitar cada vez mais os contatos que a gente tem com a empresa. Conhecer novas tecnologias que a empresa está buscando, que a Airtec, que o GeneXus está buscando para poder nos oferecer. E os contatos. Então aqui a gente conseguiu fazer vários contatos, ouvir experiências, conhecer novos segmentos, olhar para o mercado de uma forma diferente. Novas oportunidades sempre surgem nesses encontros. Então para mim agregou muito em relação a esses aspectos.